O padre Júlio Lancelotti, em pregação dentro da igreja católica, faz acusações absurdas a meu respeito, como eu querendo exterminar gays e dizer que o homem é um ser superior junto a mulher. Esse absurdo que está indo. Só com detalhe, esse padre já foi acusado de pedofilia, inclusive para o pai do garoto, ele deu mais de 50 mil reais, comprovado. Mas, nesse valor incluído, um apageiro Mitsubishi. E no mais, ele é um ferrenho defensor do PT. Agora, usar a igreja, usar o nome de Deus para blasfêmia, calúnia, é o fim, é o absurdo. Assista e tire suas conclusões. E mais ainda, até as eleições de 2018, é daí para pior o nível dessas pessoas para comigo. Forte abraço a todos e do coração, fique com Deus. Numa sociedade como a nossa, eu fico impressionado, e não tenho medo de dizer, você não precisa cortar o pedaço aí na gravação. Aparecer nas pesquisas que uma pessoa homofóbica, violenta como Bolsonaro, é seguido por tanta gente no Brasil, isso é vergonhoso, isso é vergonhoso. Alguém que propõe a violência, que propõe o assassinato e o extermínio dos gays, propõe uma homofobia, propõe, como até alguns que são católicos, que o homem é mais importante do que a mulher, de que o homem vale mais que a mulher, e que a mulher tem que ser submissa ao homem, isso é inaceitável no tempo que nós vivemos. E nós temos que discernir se naquilo que nós falamos, isso está presente. Não pode ser assim. Fala pessoal, tudo bem? Vocês devem estar acompanhando todo esse caos que está acontecendo na imprensa, e todo esse cancelamento dirigido a mim, por conta da CPI das ONGs no centro de São Paulo. Muita gente, inclusive, não sabe por que eu abri essa CPI, o que ela vai investigar, o que é a CPI, e o que está por trás de tudo isso. Então eu me dirijo a você, especialmente você que me segue, você que me acompanha, para você entender o que é essa CPI, e principalmente, aonde eu quero chegar com ela. O primeiro ponto é que todo mundo que conhece São Paulo sabe o caos que é a região da Cracolândia, sabe o caos que existe naquele lugar, e que ONGs e políticas esquerdistas, umbilicalmente ligados, combatem o policiamento, a atuação da polícia militar, e distribuem drogas, cachimbos, distribuem seringas para usuários de drogas. Esse é o primeiro ponto que tem que ser analisado dentro dessa CPI. Mas a coisa não para por aí. O buraco vai muito mais embaixo. No meio disso tudo, quando eu fiz o protocolo requerendo a abertura da CPI, eu vou explicar para você. Eu nem citei o nome do Padre Júlio Lancelotti. O objetivo da CPI é investigar as ONGs que atuam na região central. ONGs que recebem dinheiro público, ONGs que têm ligação política, ONGs que eventualmente nomeiam parentes de político para trabalhar dentro delas, e que no meio disso tudo exploram a miséria que existe naquele local. Porque a conta é muito simples. Se a miséria não acabar, o financiamento dessas ONGs também não vai acabar. No meio disso tudo, uma em cada quatro pessoas em situação de rua que reside no Brasil está na cidade de São Paulo. 20% dos moradores de rua, usuários de drogas ou não, estão no centro de São Paulo, na cidade de São Paulo. E isso tudo traz muito caos, constrangimento para toda a população que reside no local. Vendo tudo isso e acompanhando a dor das pessoas que moram no centro, eu recebi inúmeras associações, consegues, denúncias sobre essas ONGs, denúncias sobre pessoas que atuam dentro dessas ONGs e o pedido muito claro. Rubinho, abra uma CPI para investigar tudo isso. Você sabe, você que me acompanha desde o início do meu mandato, meu principal compromisso, ou melhor, desde a campanha de 2020, meu compromisso foi fiscalização. Eu não ia me furtar da minha obrigação. Eu não podia prevaricar enquanto vereador. Tenho que fiscalizar. Fiz o pedido de abertura da CPI. Fui vereador por vereador explicando a CPI, a dimensão dela, quem estaria envolvido e onde podia chegar. E comecei a coletar um grande número de assinaturas. E a CPI foi crescendo, tanto que protocolei ela em questão de 30 minutos. E naturalmente, dada a gravidade da coisa, a Câmara resolveu, por bem que daria, para ter conto e abrir a CPI em fevereiro. Só que nesse exato momento, o senhor Júlio Lancelotti, um padre que é ligado ao MST, um padre que fez vídeos de apoio ao Lula, um sujeito que faz da batina sua militância política, passou a me atacar. Até então ele não tinha sido citado. Só que junto do ataque, vocês podem ver aqui do lado, ele já começou a divulgar o pix da ONG dele para receber mais doação. Interessante, né? Só que ele também não faz parte da ONG. Só que ele recebe esses valores. Enfim, no meio de tudo isso, a imprensa, o establishment, a mídia petista, elegeu um novo fariseu a ser cancelado. Rubinho Nunes. Vamos atacar o vereador que quer investigar as ONGs. Como? Vamos mudar a dimensão da CPI das ONGs para a CPI do padre. E vamos pintar o vereador como perseguidor da Igreja Católica. Eu que sou cristão, eu que sempre apoiei as causas da Igreja, passei a ser um perseguidor da Igreja. E uma série de ateus, pessoas que invadem a Igreja, tipo aquele atual deputado petista do Paraná, que invadiu uma Igreja para atacar a Igreja, essas pessoas agora estão defendendo o padre. Por quê? Porque naturalmente o padre é alinhado ideologicamente a eles. Mas você vê essa foto aqui do padre com o Lula, ou essa outra aqui do padre com o Guilherme Boulos. Isso já dá um norte da atuação dele. Só que o padre, volto a dizer, não é nem citado, mas sim as ONGs. Só que essas ONGs orbitam ao redor dele. Mas a camada disso é ainda mais profunda. E o primeiro ponto, a política de redução de danos reina na Cracolândia. Existe uma ONG que chama Craco Resiste. Está aqui do lado, chama a Craco Resiste. E ela diz o seguinte, cachimbos, seringas e redução de danos. É um post que a ONG fez. A prioridade número um da ONG é combater a violência policial. Eles não querem combater o usuário de drogas, eles não querem salvar as pessoas na situação de drogas. Não, eles querem pegar o usuário de drogas e dar cachimbo para eles fumarem crack. Você acha que isso é uma política adequada? Recentemente, um trabalhador da região da Cracolândia morreu perfurado com cachimbo. E vamos concordar? Um cachimbo tem valor de mercado dentro da Cracolândia. Ele pode ser trocado por pedra de crack. Resumindo, você dá um cachimbo, você está dando uma pedra de crack para a pessoa fumar. Só que a Craco não para por aí. Olha esse outro tweet aqui. Bombas na Cracolândia. Agora, polícia que além de desumana é ineficiente. Ninguém sai da rua para usar crack porque sofre violência. E cara para a sociedade. A gente quer dizer que a polícia é cara para a sociedade. Chegam a gastar 14 mil só em bala de borracha e gás lacrimogênio em um dia normal. Esse massacre tem que acabar. Que massacre? Massacre da polícia defendendo o cidadão, o trabalhador que mora na região da Cracolândia e que é refém do tráfico? Essa ONG não está afim de tirar as pessoas da rua. Não está afim de curar nenhum usuário. Porque se quiser curar o usuário, vai internar ele. Internação compulsória. Vai trazer ele para perto da família. Acolher. Tentar entender a dor do usuário e tirar ele da droga. Não. Eles dão o cachimbo, dão o sevinga e larga jogada ao relento. Por quê? Porque isso move uma indústria que gera milhões de reais para essas ONGs. E naturalmente elas continuam trabalhando. Vamos concordar? Isso tem que ser analisado. Isso é de interesse público e é objeto de fiscalização. Se você quer acabar com a Cracolândia, você precisa apoiar uma CPI que investigue as ONGs que atuam na Cracolândia. É uma questão ligada. É uma linha muito reta. Mas a coisa vai além. Reclamam do gasto da polícia com bala de borracha. Eles queriam o quê? Que gastasse com bala de verdade? É bala de efeito moral para conter o dano. Só que em nenhum momento eles criticam a violência do tráfico de drogas que fornece a droga, que achaca pessoas. Não criticam a violência dos ladrões que roubam celulares, que matam pessoas para poder continuar usando droga. Não criticam a violência do fluxo que impede moradores de saírem da própria casa. Aí essa ONG fica calada. Só para você ter uma ideia, o tráfico e o consumo de drogas é o motor da criminalidade no centro de São Paulo. Com uma pesquisa recente da Unifesp, 46% dos usuários admitem roubar pessoas. 44% dos usuários admitem roubar estabelecimentos comerciais. E 35% dos usuários admitem se prostituir. E vamos concordar? São só os que admitem. É difícil uma pessoa admitir esse tipo de conduta. Agora, num universo de tanta criminalidade, o indicador é assustador. E isso dá note do índice de criminalidade que acontece em São Paulo. Só que essas pessoas roubam, furtam não é para se alimentar. Porque a alimentação vem das ONGs. Eles roubam, furtam para usar droga. E eles têm um ambiente fértil para isso. Porque a ONG continua alimentando eles naquele local e não oferece uma alternativa para deixar a criminalidade e o uso de drogas. E aí eu vou explicar para você como funciona a máfia da miséria. E é um diagrama muito simples. As ONGs combatem o policiamento. O policiamento, naturalmente, encontra resistência dos usuários, das ONGs, dos defensores dos direitos humanos e da imprensa para entrar no local. As ONGs distribuem marmitas para os usuários. E os traficantes distribuem a droga. E ali cria-se um ambiente fértil para a manutenção da Cracolândia. A Cracolândia aumenta de tamanho em São Paulo desde a gestão Fernando Haddad. Ela existe há algumas décadas. Mas é na gestão Fernando Haddad que ela aumentou. Por quê? Porque o Haddad criou o Bolsa Crack. Ele passou a pagar os usuários de drogas com dinheiro público. O que alimenta o tráfico de drogas? Justamente a Bolsa Crack. E aí, a partir do momento que o Fernando Haddad começou a pagar usuários de drogas para ficarem no centro de São Paulo, o ambiente se tornou favorável para usuários do país inteiro virem para São Paulo. E a indústria da droga cresceu ainda mais. Cresceu de maneira exponencial. E a Cracolândia se tornou o que é hoje. Só para você ter uma ideia, no Bolsa Crack a prefeitura dava R$15,00 por dia para os usuários e ainda hospedagem. E aí vem alguns dados. No primeiro dia, o preço do Crack dobrou. A pedra passou de R$10,00 para R$20,00. O preço, que era R$10,00 há 10 anos, mudou com a judia do Fernando Haddad. Sabe quem ganhou dinheiro? O traficante. Os traficantes agradeceram. Após um ano, o fluxo aumentou em 140% na região. Culpa da gestão Fernando Haddad com o Bolsa Crack que ele criou. As ONGs se multiplicaram nessa época, porque passaram a receber mais dinheiro da Secretaria de Assistência Social para manter as pessoas em situação de rua. E vamos concordar? Reduziu alguma coisa? Reduziu? Retiraram pessoas da rua? É uma das coisas que eu quero investigar na CPI. A quantidade de pessoas que foram atendidas nos últimos anos e quantos foram retirados da rua? Para onde eles foram direcionados? Quantos foram curados do vício da droga? Porque enviar dinheiro público para apenas distribuir marmita, você não está ajudando ninguém. Você só está custeando o tráfico com dinheiro público. Mas aí vamos aos motivos da CPI. O primeiro deles é combater e expor a marcha da miséria. Não dá para continuar pagando para ONGs manterem o tráfico de drogas. É uma conta muito simples e uma linha muito reta. Quem tem medo dessa CPI, na verdade, tem medo do tráfico de drogas ou da política de cancelamento utilizada por pessoas que se valem da miséria do tráfico de drogas para ter o seu capital financeiro ou político mantido. Os moradores e comerciantes da região do centro de São Paulo merecem ser ouvidos e eles merecem respeito. Até hoje, a política simplesmente escuta o lasongues, os usuários de droga e os militantes dos direitos humanos. Quando nós vamos ouvir os cidadãos que carregam a cidade nas costas? Inclusive, nesse universo, eu criei a Frente Parlamentar de Defesa pelo Centro para ouvir os comerciantes, acolher suas demandas, trazê-los para perto do poder legislativo e propor medidas reais que tragam uma solução para as dores deles, em especial para combater a Cracolândia. E aí vem alguns dados sobre a Cracolândia apenas no ano de 2023. 7% de aumento no número de furtos, 14% de aumento nos casos de lesão corporal. Ou seja, a sensação de insegurança e de criminalidade tem aumentado, junto do aumento justamente dessas ONGs que mantêm a região. Só para você ter uma ideia do resultado, mais de 50% das lojas que estavam na região fecharam as portas. É desemprego e renda indo embora de São Paulo. Renda honesta, porque a renda do tráfico continua aumentando. O problema é que, no meio de tudo isso, a esquerda continua incentivando e romantizando os usuários de droga, além de endeusar aqueles que se beneficiam da miséria na cidade de São Paulo. O grande fato é que, desde 2015, gestão Fernando Haddad, ONGs, artistas e usuários fazem um bloco de carnaval da Cracolândia. Pois é, tem até nome. Blocolândia. Aí eles têm um objetivo, segundo eles mesmos apontam. O objetivo é integrar a comunidade, ligar a Cracolândia e usar a folia como forma de redução de danos. Que redução de danos? Eles criaram agora um bloco que romantiza a Cracolândia, romantiza os cracudos, as pessoas viciadas que estão entregues à morte, esculhama completamente quem mora na região e ainda diz que isso é política de redução de danos. Redução de danos é você acolher o sujeito, levar para um abrigo, dar um teto para ele, aproximar da família e tratar o vício de drogas. Não é criar um ambiente para ele consumir mais drogas. Aí eu quero que você veja essa foto aqui. Um Noia no meio de um bloco de carnaval com uma plaquinha. O que é incrível? O fluxo é indomável. Hoje parece realmente indomável. A plaquinha do Noia parece ter razão. E eu comecei a experimentar isso na minha pele quando vi a política de cancelamento que moveram contra mim e contra os vereadores que assinaram a CPI simplesmente porque nós queremos investigar o que acontece em São Paulo. Mas não é porque tem um Noia com uma plaquinha indomável ou porque a mídia é establishment e a imprensa esquerdista vão tentar me cancelar que eu vou parar. Até porque eu não fui eleito para agradar essa gente. Eu fui eleito para fiscalizar. Eu fui eleito para expor as mazelas, para colocar o dedo da ferida. E isso eu vou continuar fazendo. Mas sabe o que é mais bizarro? Esse bloco da Blocolândia foi até inscrito nos blocos oficiais da cidade de São Paulo na gestão Fernanda Haddad e aceitaram. E o pior, o bloco existe até hoje. Aí tem um outro caso que eu já mencionei inclusive no vídeo. A Craco Resiste foi criada em 2016 também na gestão Fernanda Haddad. Além de distribuir serinhas e cachimbo, elas querem resolver o problema com futebol, cinema e pipoca. É exatamente isso. Elas militam contra a internação compulsória, abrindo aspas para o que diz a Craco Resiste. A internação compulsória é transferir o dinheiro para clínicas terapêuticas atendendo a interesses políticos. A Craco Resiste também existe até hoje. Então, se você cria uma política de internação compulsória, segundo a Craco Resiste, você está dando dinheiro para clínicas terapêuticas. E aí não pode. Mas dar dinheiro para ONGs, para simplesmente distribuir uma armita e manter as pessoas na rua, pode. Porque a lógica que existe para clínicas que tratam as pessoas não vale, mas para eles vale. A gente vê que o objetivo aqui, nesse post da Craco Resiste, é exclusivamente financeiro. E é justamente aqui que nós queremos buscar. É aquele caso do follow the money. A partir do momento que nós começamos a seguir o rastro do dinheiro, nós começamos a perceber as pessoas que estão envolvidas com isso. Basta ver quem está pedindo dinheiro com essa crise, e aí você começa a entender o que está acontecendo. E vale dizer que no passado, algumas ONGs já perderam convênio com a Prefeitura por causa de corrupção e de calotes com prestadores de serviços. Claramente isso foi na gestão Haddad, não precisa nem falar. E aí, a gente tem o outro lado da história. Governador Tarcísio de Freitas. Ele combate a Cracolândia com medidas reais. Na gestão de RIT, mais de mil pessoas foram presas na região. E mais, o Tarcísio expandiu os locais para a internação de usuários. Mais de 114% de aumento no número de usuários internados. Isso é gestão séria para combater a Cracolândia. A política séria, que combate a Cracolândia, ou a política de ONG, que simplesmente alimenta o tráfico dos usuários. A questão é a seguinte. O Lula entrou em campo, a Marina Silva entrou em campo, Lindbergh Farias entrou em campo, isso só mostra que a esquerda está unida com as ONGs. E se a esquerda está de um lado, naturalmente, eu estou do outro. Não é a política de cancelamento de redes que vai me intimidar. Eu já estou bastante maduro e bastante calejado para dar risada nessa gente. E sabe o que é mais engraçado? O Lula saiu em defesa do Padre Júlio. Diz que o Padre Júlio segue os passos de Jesus. É até engraçado ver o próprio Barrabás comparando uma pessoa ao próprio Jesus Cristo. Só que quem está me atacando nesse momento é exatamente a mesma mídia de esquerda que quer abafar os escândalos da Choquei e da Mind8. A grande verdade é que, nesse momento, a esquerda e o Sr. Lula Celote estão morrendo de medo da CPI, que vai investigar as ONGs e expor os podres que eles têm lá dentro. Expor os ganhos que eles têm lá dentro. Basta ver as figuras que estão me criticando. Lula, Marina Silva, Guilherme Boulos, entre outros. Naturalmente, tem coisa muito grande aí dentro. E esse tipo de política que eles têm adotado só me motiva a ir a fundo. Se eles estão tão revoltados como a CPI, é porque a gente tem que levar ela adiante. E aí eu digo para vocês, abrindo a CPI, todos os atores, agentes políticos e pessoas que estejam envolvidas com a marcha da miséria, direta ou indiretamente, serão convocados. Por isso, eu peço seu apoio. Se você concorda comigo, se manifeste. Me ajude a pressionar, a conduzir essa CPI para que a gente possa expor a máfia da miséria. Do contrário, os demais colegas, e principalmente a cidade de São Paulo, continuará refém da Cracolândia. Eu conto com o seu apoio, não apenas nessa CPI, mas em todos os passos que nós temos que dar. Estamos juntos, um abraço, vamos processar e investigar tudo. Obrigado.